Oi amigos, eu sou Edu Avalone, advogado, empresário e fundador da Associação Sem Limites, entidade social sem fins lucrativos que trabalha sem um centavo de recurso público. Nas ações que venho realizando nos últimos anos, nas regiões mais carentes de Bauru, tenho ouvido reclamações das mulheres chefes de família que trabalham fora e têm filho pequeno. Elas não têm onde deixar as crianças porque faltam vagas nas creches. Em Bauru, a Justiça vem exigindo da Prefeitura a criação das vagas desde 2015, mas até agora nada. O prefeito anterior prometeu para a Justiça que ia abrir vagas, mas não cumpriu a palavra. E o atual também não resolveu nada. Segundo o promotor público, por causa desse descaso, mais de mil crianças estão sendo prejudicadas. Por isso, agora ele entrou com uma ação na Justiça, cobrando mais de 5 milhões de reais. Gente, chegar a esse ponto é um absurdo. Toda criança tem direito a ir à escola, ter segurança, ser bem alimentada, brincar, ficar com conforto enquanto seus pais batalham pelo pão de cada dia. Se não tem dinheiro aqui, tem que ir buscar em Brasília. O governo federal disponibiliza recursos para a construção de creches. A explicação para essa enrolação é só uma. Falta de competência para buscar recursos ou falta de vontade para abrigar as crianças que tanto precisam. Um prefeito ficar jogando a culpa no outro não resolve nada. Isso precisa mudar. Se você concorda comigo, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Faça valer a sua voz. 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 Obrigado.